A travesti, de 31 anos, foi presa pela segunda vez em uma semana, segundo a Guarda Civil Municipal de Varginha. Na semana passada, a prisão aconteceu após a travesti cometer atos de injúria racial contra uma funcionária pública. Nesses sete dias, já é a segunda vez que a guarda conduz ela por outras ações, então já é bem conhecida no meio policial. A travesti foi presa por porte ilegal de arma branca. Na delegacia, os guardas descobriram que ela tem mais de 15 passagens pela polícia, entre furtos, roubos, tráfico de drogas e dano ao patrimônio público. Ela foi submetida à busca pessoal, é encontrada em posse, na cintura dela, uma faca de aproximadamente 30 centímetros de lâmina. Foi cientificada dos seus direitos constitucionais, conduzido até o plantão da Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado o boletim de ocorrência e repassaram as autoridades policiais para os procedimentos subsequentes. Ainda segundo o comandante da guarda, a travesti alegou que carregava faca na cintura para se defender de outras pessoas. Eles sempre alegam isso, né? Ah, é para a minha defesa. O comandante explica que a guarda intensificou o efetivo nas ruas, a fim de dar maior segurança aos moradores e turistas que estão na cidade para as compras de final de ano. É, que tem feito várias abordagens a indivíduos já conhecidos e para garantir a tranquilidade da população na realização de suas compras. Nós dobramos o efetivo da guarda civil municipal por toda a área comercial para garantir a tranquilidade. Aí andar armado, andar com uma faca aí não dá, né? É, que tem feito uma faca aí não dá, né?